Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Esse é Luiz Guilherme Souza Badaró, de 19 anos. Luiz Guilherme foi vítima fatal de um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado, 4 de junho. O acidente aconteceu na rodovia MT 358, próximo ao distrito de Itanorte, sentido a Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. No local, ocorreu uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio. O carro era conduzido por Luiz Guilherme. O jovem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente antes da chegada dos socorristas. Quando uma equipe de resgate chegou ao local do acidente, Luiz Guilherme estava preso às ferragens do veículo e sem os sinais vitais. O corpo da vítima foi levado ao IML. O condutor da carreta não teve ferimentos e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. Luiz Guilherme era morador de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Luiz Guilherme era morador de Tangará da Serra. Luiz Guilherme era morador de Tangará da Serra.